Oi, finalmente lembrei de filmar a minha penteadeira pra mostrar pra vocês. Quando eu vim pra cá, chego nesse quarto e eu vi essa janela e falei, cara, eu quero luz natural, porque é muito melhor, né, pra se arrumar. Eu até tenho um abajurzinho de piso, mas assim, acho que funciona muito melhor. Daí eu falei, cara, eu quero a penteadeira pra colocar ali. E aí foi uma das primeiras coisas que a gente comprou. Então vou mostrar pra vocês como é. Então, essa penteadeira é bem bacana, assim. Essa parte de cima abre. E aí, ali você tem um espelho. E aí? E aqui dá pra guardar, tipo, quase todas as bijus, tá vendo? Essa parte de anel aqui é bem legal. Eu tinha um porta-anel antes e, obviamente, ele... Bom, ele era, tipo, metade disso daqui, assim. Aí ele não cabia, lógico, né, gente? Eu virei a louca do anel. Não tô usando brinco mais. Tá. Aí, esse é um lado. E aqui do outro lado, a gente tem... a primeira parte de maquiagem. Ali também tem um espelho. Oi, de novo. Tá vendo ali no fundo? Aquele outro pé que eu uso pra fotografar as makes. Eu boto a câmera ali em cima e uso o controle remoto. Então eu tentei organizar aqui atrás os lápis. Aí todos... Mentira, não é só lápis, né, cara? É lápis e coisas que tem formato de lápis. Porque esse é um delineador da Aiko. E aí vem lápis de várias cores. Davo tem Vult, tem... Isso. Baby Lini. Lágua de Fiori. Os Light and Shine da Aiko. Aquele da Benefit, que é super legal. Eye Bright. Os da Sabrina Sato. O Jumbo da NYX. Esse lápis é muito legal. Pra fazer... Base, sabe? Porque ele é... Ele é muito gigante. E... E a cor dele sai muito fácil. Assim, daí você aplica ele antes de aplicar um pigmento, uma coisa assim. Fica super boninho. Esse aqui é um delineador da MAC que eu comprei e ainda não usei. Ah, mais lápis. Solução de sobrancelhas do Boticário. E aqui no cantinho, lápis de boca. Esses três. Eu não uso tanto. Deve usar, né? Eu uso mais quando eu tô com o batom vermelho. Daí aqui, gloss. Aqui são aqueles Super Stays da Maybelline, sabe? Batom de longa duração. Gloss, 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 gloss. Esse gloss aqui é pré-histórico, cara. Eu roubei do Nixon, meu maquiador, sabe? Aqui, aqueles da MAC. Ah, cara, o brilho dessa coisa é muito bonito. Ai, não deve dar pra pegar na câmera, mas é tão lindo. Eu nem sou tão fã de gloss assim, mas adoro. E aqui uns alineadores que não cabem aqui embaixo. Tá, daí fechou. Vou começar de baixo, que é na ordem que eu uso. Na verdade, aqui é a última gaveta. São produtos que eu ainda não tive oportunidade de usar. Eu compro muita coisa, ganho muita coisa por causa do blog. E, né, gente? A cara é uma só. Então eu vou separando aqui. Então o que tem aqui pra usar? Acho que esse aqui é batom. Não, é delineador da Avon. Tem palheta da Natura, palheta do Boticário aqui embaixo. Ah, isso aqui não é que eu nunca usei. Isso é estoque, né, gente? Porque se a Big Eyes acabar, a gente surta. Tem rímel da Avon. Bronzer da Aiko. Gloss. Que gloss é isso? A Coloss. Olha, eu não lembrava desse gloss. É... Enfim, tem essas sombras. Cara, olha a cor desse negócio. E tem mais aqui. Tem uma da Conte O Grama Cheguei também. Aqui atrás tem Aiko. Lee Maybelline, Lee Vult. Enfim, coisas que eu ainda não consegui usar. Aí aqui vem a ordem que eu uso todos os dias. Então aqui são as bases que eu uso todos os dias. Assim, são as que eu mais uso. A Just In Forever, que eu já cansei de falar pra vocês. Face Em Body da MAC, que dura eternamente. E duas da Tracta. Uma HD, uma Oil Free. Gosto das coisas da Tracta. As Dream Matte, da Maybelline. Ali uma da L'Oreal, que eu comprei baratinha na Bridget's. Assim, que eu uso muito de vez em quando. Eu tenho... Acho que a Oil Make já venceu. Sei lá. E uma da Duda. Ali tem aquele delineador. Aquele iluminador da Nars. Cara, esse delineador é muito lindo. Muito incrível. Tipo, é caro pra caramba. Mas é lindo, lindo, lindo. Ele tá aqui porque ele não cabe na gaveta lá de cima. E aqui, os Primers. Os Ash Box. Aquele potencializador do Boticário. Da Dermage. Esse da Guerlain, que é luxo. Ai, é muito lindo isso. As bolinhas dissolvem, sabe? E o da Clean & Clear. Bem legal esse também. E aqui é protetor solar. Né, gente? Que a gente usa isso também. Protetor. Bepantol. O que é isso? Efaclar. Mais protetor. Aquele produtinho da MAC pra... Pra área dos olhos. Tem outro Efaclar aqui. Outro protetor. Sou branca, né, gente? Aí, essa é a gaveta de pós e corretivos. Então, aqui estão todos os corretivos. Aquela paleta da Grafito Bayon. Um monte de MAC. Aquele Pro Longo Era. Um da MAC normal. Esse aqui eu roubei da Juazol. Tem um da Benefit pequenininho. Que veio naquela paleta que eu tirei de lá que eu não tava usando. Esse aqui diz que é base da Grafito Bayon. Mas, tipo, eu uso como corretivo. É muito pastoso. Não dá pra usar na cara inteira. Aqui atrás tem mais uns. Aquele Boing. Duda. Yes. Aí, aqui... Isso aqui é base mineral da Tracta. Os Meteoritos da Guerlain. Aqui é um pó da MAC. Mais uns dois corretivos. Maybelline e Vult. Aquela paleta que vocês estão acostumadas a ver. E aqui, ó. Maybelline. Blot da MAC. Esse aqui é Laco de Fiore. Isso é um Estúdio Fix. Outro Estúdio Fix. Mais um blote. Aqui embaixo um pó. Make Up For Ever. E... Ah, um Duda. Ficam todos aqui. Então, a gaveta de pós e corretivos. Aí, vem a gaveta de blushes, iluminadores e patôms. Então, vamos lá. Aqui no cantinho tem iluminador e bronzer. Então, tem o da Too Faced. Tem... Tem... Esse é ilha máscua. Eu tenho dois ilhas máscua. Um que é divididinho. Ai, qual que é esse? Ah, aqui ó. Esse é divididinho. E esse outro aqui, que é só o bronze. É... Esse é o iMac. Cara, eu quase não uso esse. Porque... Ó, legal. Deu uma linhada pra abrir. Esse aqui fica meio glitter demais. Aqui atrás tem um Smashbox antigo, mas é legal. Aqui são os da Aiko. Essa canetinha aqui é antiguinha da Aiko também. Mas que é um iluminador que é o mesmo desse... Bom, eu tenho a impressão de que é o mesmo do Aiko Creme. Esse é um blush Tracta perdido. Pozinho antigo da Aiko também. Aqui é um iluminador da MAC. Não é? É. MAC. Aí aqui é aquele blush da Benefit, que é... Como fala? Líquido. É legal. Dura bem esse blush. E... Aqui no fundo é iluminador e bronzer da Vult. Esse é... Ah, esse é o da ELA Mascula, que eu uso no corpo. Lembra? Eu fiz um post esses dias falando de... De... Pincel pro corpo. Daí eu citei esse... Esse aqui da ELA Mascula. E esse é o Civerdance, que é da MAC. Que é incrível pra usar, assim. Principalmente à noite, porque ele é bem brilhantal. Ali no cantinho tem um bronzer da Aiko. Aí aqui já são só blushes. É... Aqui no fundo... Tem Everyday Minerals, Duda... Develine, yes. Mais a Develine, Duda Minerals. Ah, esse aqui que não tem marca nessa amostra aí. Aqui são os três da Aiko. É... Tem Sigma. Aqui... Lancome, acho que esse é a amostra. Vitória Secrets. Esse é a Arezzo. Eu ganhei agora nessa Bola Fashion Week quando teve o lançamento. É bem legal esse da Arezzo. Ele é meio pêssego, brilha pra caramba, bonitinho. É... Máquina, gente. Nas. Esse aqui é Duda. Grandão. Aqui no canto os batons. Que eu tento separar... Ah, eu tentei meio que por marca, mas tipo assim, eu sou muito pronuncieira. Já falei isso quantas vezes nesse vídeo. Então eu boto os da marca de bundinha pra cima pra poder ler o... O nome. Então os que tem nome, eu boto de bundinha pra cima, que daí dá pra ler. Os que não tem, os que são a cor. Dirt, tá lá a cor. Vai ler pra quê? E ali no fundo... Ah, é uma mistureba. Esses da Guerlain. É lindo esse batom. Aqui são uns... Cheek Tart... Ah, lá. Cheek Stains. É. Esses são os Cheek Stains da Tarte. Uma bagunça, né, gente? Gaveta de boca, bochecha e etc. E aqui em cima ficam as sombras. É... E aí eu tento separar, cara, do jeito que dá. Vai, olha, tem um lápis perdido aqui. Mas é porque esse lápis chegou agora, eu quero usar ele. Esses dias no... Na maquiagem. Aqui as sombras da MAC. Aqui no cantinho ele é a máscua. Aqui é... Blind Crime. Nars aqui no cantinho. Outras marcas. Essa sombra da Sephora é incrível de boa. E eu ganhei de amostra. Quando isso acabar, como é que eu vou fazer pra comprar? Espero que seja uma cor rompida. Aqui... É... Tem esse duo perdido, mas... É... Delineadorinho. Um gel, fluid line, né? É... Paint Potts. Aqui da Paiô, aquele... É... Como é que chama isso, cara? Pancake. Pancake. Os delineadores da MAC estão perdidos aqui, mas a Paiô também tem delineador. E eu tenho dó de guardar eles ali naquela bagunça, porque eu gosto muito deles. Aí aqui Sephora. Make B. Tem Yes, Maybelline, Vult. Qual que é esse aqui? Ah, esse aqui é uma amostrinha da Dior. Aqui são as do Duda. Meio exagerado o tamanho dessas sombras, porque vão ser menorzinhas, né? Assim, não a sombra, mas essa embalagem gordona, tá vendo? Porque ainda não dá pra botar uma do lado da outra. Me incomoda isso. Aqui no canto tem uma da Icon Tigona. Esse pigmento da Tarte é lindo, eu uso muito. Então tem o Grama, a amostrinha da Max. Eles são os delineadores da Klairs. São horríveis, mas eles são bonitinhos. Eu tenho dó de jogar fora. Aqui tem alguns pigmentos. Regina, essa marca é bem legal. Argentina. Vult. Tão velho que tá meio apagado já. NYX. Uso muito. Aqui tem alguns, tem Colossus, tem coisa. E aqui as sombras da Silvio. Eu tenho todas. Tão aqui nesse cantinho. Então essa é minha gaveta de sombras. Como não cabem meus pincéis e meus rimes na penteadeira, eu guardo aqui do lado, nesse outro gaveteirozinho. E aqui, na primeira gaveta. Ai. Tem os pincéis. Esse pincel tá perdido, esquece. Os pincéis de olhos. Aí aqui os pincéis de, né, de rosto. E aquele de corpo que eu falei com vocês, lembra? Olha como ele é gigantão. É... Mas então os de rosto, né, tá vendo? De pó. Os glow fibers. Sei lá, pincéis. Aqui são os rímex. E, obviamente, o vex e etc. Cola pra cês postiços. Enfim. E aqui... Ah, essa é a gaveta da bagunça, cara. Tem uns kabukis, tesourinha, talco. Sei lá, a bagunça. Então, é assim que eu me organizo. Que eu guardo minhas coisas. Faço minha maquiagem. Gosto muito dessa penteadeira. Comprei há pouco tempo. Tô me adaptando bem. Podia ser... Maior. Não maior, mas tipo assim, a altura das gavetas. Eu fico incomodada de não poder guardar minhas bases em pé, sabe? Mas, fazer o que, sabe? Já me ajudou bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.